Abençoados sejam os nossos bate-papos de domingo! Esses dias eu tava organizando os vídeos aqui no YouTube e eu vi que a playlist de domingos tem, tipo, muitos, muitos vídeos. E, gente, assim, cada um deles representa um passo a mais que a gente já deu juntos. Mesmo que você esteja chegando agora, eu sou muito grata por você fazer parte disso, porque aqui é o momento da gente abrir o coração mesmo e repensar uma série de coisas sobre a gente, sobre a nossa visão de mundo, sobre a forma como a gente encara os desafios e reage às coisas que acontecem com a gente. E eu acho que a minha máquina de lavar entrou na centrífuga. Então, no momento... Né, meu bem? E hoje a gente tá aqui pra falar de um negócio bem sério, assim, sabe? Porque eu vejo, leio, recebo, né? Muitos tipos de comentários que refletem visões, né? De vida, opiniões, padrões, crenças e, às vezes, eu confesso que bate um negócio, assim... Eu fico um pouco assustada, na verdade, com a forma como as pessoas se dirigem às outras. No meu caso é muito leve, porque eu acredito muito que a gente tenha e crie sinergia com quem tá ali recebendo. Então, eu tenho essa sintonia com vocês, eu vejo muito respeito e muita empatia, que são dois valores que eu falo sempre aqui. Mas, vira e mexe, aparece uma coisa ou outra e eu resolvi falar sobre isso. Eu vou ler um pouco do meu dia, os comentários que chegam e um pouco dessa montanha-russa muito louca, que pode ser bem enlouquecedora. E talvez você viva isso em menor escala no seu dia, talvez você viva algumas formas de pensar e de falar e de agir, que você não faz por mal, mas que estão enraizadas em você e talvez seja um convite a mudar isso. E esse é mais um vídeo de Domingo Zen. Eu falo sempre que o Zen, meu aplicativo, é uma porta aberta pra mudança de padrões, por tudo que a gente tem lá, os programas de desenvolvimento, os cursos que a gente tem e as próprias meditações guiadas, que são ferramentas fantásticas pra expansão de consciência. Pra que a gente saia daquele modo assim, pra que a gente expanda, veja a vida e veja a si mesmo de uma forma muito mais leve e positiva, e isso vai refletir na maneira como você também se relaciona. Então se você ainda não conhece o Zen, tem link na descrição e nos comentários. E o convite de hoje é a gente repensar nossas atitudes e especialmente a forma como a gente vê o outro. Olha, num dia comum pra mim, postei uma foto com a minha filha, acho que ontem, e foi uma foto que deu bastante interação e tudo mais. E aí você vai lendo os comentários, nossa, Ju, uau, eu acho que de todas as fases que eu tive por aqui, você nunca ficou tão bem quanto com esse cabelo, que é o que eu sinto também. Hoje eu tô bem comigo, mas nem sempre foi assim, eu já passei por muitos processos de desconstrução aqui. Então nem sempre foi fácil fazer o que eu faço, mas eu sempre acreditei muito na minha missão e acredito muito no poder da evolução, que não é fácil. Muitas vezes é dolorosa. Daí eu vou lá, desço mais um pouquinho, aí tem alguém falando, nossa, não vou mudar a voz porque isso seria julgamento. Então, aí tem alguém falando, nossa, você envelheceu 10 anos com essa dieta. Tipo, eu me pergunto que dieta. Não fiz nenhuma dieta no pós-parto, emagreci muito mesmo, tipo 25 quilos, eu acho. Sendo saudável, fazendo coisas muito simples, sabe? Tipo, me alimentando bem, tendo um estilo de vida saudável, meditando, praticando yoga, sendo ativa, mas sem neurose. E daí eu também me pergunto, qual o problema de envelhecer? Vira e mexe eu recebo, desde que eu cortei o cabelo, eu acho. Pra algumas pessoas, talvez faça imagem de mais seriedade, de... Às vezes eu recebo uns comentários, tipo, nossa, parece uma senhorinha. Gente, qual é o problema de envelhecer? Me responde. É muito sério isso. A gente vai envelhecer. Isso é natural, faz parte do processo. E aí tem outros poréns. Não é só envelhecer por envelhecer. As pessoas falam isso de uma forma pejorativa. Poxa, você tá desmerecendo uma senhorinha, uma senhorinha que pode estar ali, feliz da vida, cheia de saúde. Qual o problema, sabe? Primeiro, eu acho que tá muito inserido e enraizado ainda na nossa cultura, inconscientemente, essa questão de que envelhecer é um problema. Mas eu não acho que seja isso por si só. Eu acho que tudo precisa de profundidade. Quando a gente olha pra uma situação, pra uma cronologia, enfim, você precisa agregar valor e raciocinar. Tem qualidade nisso? De que forma que isso está acontecendo? Não é fato por si só. Então tá, tudo bem, gente. Eu vou fazer 34 anos, vou piscar, vou ter 40 e aí? Qual o problema? E se eu tenho umas pés de galinha? E se, de repente, hoje em dia eu tenho uma flacidez no meu abdômen decorrente da minha gestação? Qual é o problema? Quanto mais a gente vibrar nesses conceitos de juventude eterna, nesses conceitos de imagem, de só olhar o que tá por fora, eu acho que mais a gente vai sofrer. Eu não falo isso por mim, por receber esse tipo de coisa, porque felizmente hoje a minha integridade emocional existe. Felizmente hoje eu consigo ressignificar essas coisas, eu consigo processar tudo isso sem que seja tão destrutivo como um dia já foi. Já me fez sofrer muito, já me fez fazer muita terapia, mas eu sou muito grata por esses desafios que me fizeram ser quem eu sou hoje. Mas aí eu pergunto pra vocês, padrões de peso, de cor, de escolhas, de gênero, tem tantas coisas que estão enraizadas que é importante a gente olhar. E olhar com carinho, talvez a sua forma de pensar hoje reflita quem te criou, reflita o ambiente que você viveu. Então, eu não tô aqui pra apontar o dedo em ninguém, eu não tô aqui, tipo, pra dizer que tem certo e errado. Eu sempre falo pra vocês, vamos nos livrar também dessa dualidade. E vamos enxergar quais caminhos seriam ideais e mais saudáveis, menos destrutivos. Colocar um pouco de amor nisso tudo. Gente, eu vejo assim que quanto mais, às vezes, a pessoa fala de mim, mais se fala sobre ela, na verdade. Então, o que me vem, se alguém é rude comigo, se alguém vai lá me dar uma patada ou fala uma coisa horrível, como é que essa pessoa tá tendo o seu próprio diálogo interno? Como que ela se olha, se enxerga, se sente sobre ela mesma? Porque, na verdade, tudo é reflexo. Então, eu mesma já tive alguns momentos em que eu tinha conceitos e ideias preconceituosas que eu nem sabia que eu tinha, que eu precisei desconstruir. E eles falavam muito mais sobre o meu jeito, eu era muito autocrítica, ficava colocando, procurando negativo em tudo. Eu fazia isso comigo mesma, não era só com os outros e com a vida. Era reflexo de um padrão meu, interno. Então, gente, vamos entender o que tá por trás das coisas? Eu não vejo me perguntarem, Ju, a sua saúde tá bem? Não, às vezes é, nossa, você tá magra demais, ou nossa, uau, que linda você tá magra. Mas não costumo me perguntar se eu tô saudável, se eu tenho energia, se eu tô feliz, sabe? Ai, você, esse cabelo não é pra você, ai, esse cabelo é o melhor pra você. Então, fica nessa coisa, pá, 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 pá. Tipo, um tapa daqui e um carinho dali, um tapa daqui e um carinho dali. Essas são sinergias, gente, não é fácil. Mas eu tô aqui pra falar pra vocês que é possível conviver com isso. Mesmo que exija muita energia e esforço, eu acredito na minha missão e faz parte. A vida é assim. Traz os desafios, mas eu deixo um convite pra gente pensar muito sério e repensar quais são os conceitos que a gente tem sobre vida. Sobre estética, imagem, envelhecimento, sobre peso. Colocar um pouquinho mais de profundidade nisso. Não ficar só vibrando no que é um estereótipo, não ficar só vibrando no que você tá vendo por fora. Somos seres com o coração, com uma alma. A gente não é um bando de carne e osso e bonequinho, não. Então, é olhar além, sabe? Além de tudo isso, além das imagens e entender que tá tudo bem nos processos. Enquanto eles tiverem qualidade, consciência, acolhimento e amor. Então, tá tudo bem em envelhecer. Tá tudo bem em, de repente, tá acima do peso se você tá com saúde, se você tá bem com aquilo. Ou se você tá magro demais e você tá com saúde. E tá tudo bem. Tipo, quem tem que saber é a gente, sabe? Mas não é fácil viver com isso tudo. Com esses altos e baixos do dia a dia. E eu fico de cara, assim. Como realmente, eu acho que o que despertou muito a vontade de gravar esse vídeo é sobre o envelhecer. Que cada vez mais eu tenho recebido. Porque tem vídeos meus de 10 anos atrás aqui. Cara, é lógico que eu vou envelhecer. E é lógico que eu já envelheci. E hoje eu opto por não fazer coisas na minha cara que me deixem diferente da minha idade. Porque eu escolhi assim. E tudo bem se a pessoa escolher outra coisa. Eu quero só, tipo, estar aqui com saúde, com energia, com amor no meu coração. Entendendo que existem processos naturais da vida. E vivendo cada fase da minha vida no aqui e agora. Sem querer estar em outro lugar. Assim, na verdade, a gente não é obrigada a gostar ou concordar com as coisas. Eu mesma, quando navego em redes sociais, eu tenho aquela fala que vem, assim, na minha cabeça. Nossa, que coisa horrível. Ah, que absurdo. Mas assim, eu guardo pra mim. Então eu acho que é um convite a gente pensar a forma como a gente se comunica. O que a gente comunica. Se existe a real necessidade de comunicar aquilo. E se você realmente tem uma opinião, uma crítica, que ela seja construtiva. Que ela tenha profundidade. Porque enquanto a gente tiver uma visão de mundo baseada em conceitos rasos. Dificilmente a gente vai encontrar significado e propósito nas coisas ou simplesmente na nossa existência. Porque a gente vai estar vibrando naquele nível que não, sabe, não vai além e é muito limitante. Então eu senti necessidade de falar um pouco sobre isso. Pensando que também tem muita gente que sofre. Não é que eu não sofra mais, mas eu aprendi a lidar. Porque quando vem alguma coisa que vem, né? Vem umas coisas aí, você fala, mas por que a pessoa tá falando tudo isso, sabe? Por que ela tá cuspindo essas coisas pra mim? Me dá sensações. Me dá taquicardia. Me dá dor no estômago. Me dá sensação de fraqueza. Que são características até de ansiedade. Mas hoje eu sei como voltar ao meu equilíbrio. Mas tem muitas pessoas que ainda não sabem. E é muito destrutivo viver dessa forma. Então fica aí um alerta pra gente repensar certos conceitos que a gente tem. E a forma como a gente enxerga as coisas e enxerga a si mesmo. Talvez isso tenha te cutucado de alguma forma. Mas saiba que foi com amor e ir pro bem. É importante a gente se cutucar e às vezes abrir os olhos pra coisas que a gente pensa e que a gente faz. Que talvez a gente não esteja percebendo. Porque eu acredito que na maioria das vezes não é por mal. É reflexo. É reflexo do que tá aqui dentro e a gente sempre pode melhorar. Então se hoje eu tô em paz comigo, eu espero que você esteja em paz com você também. Porque assim a gente vive melhor em sociedade, em comunidade, nos nossos relacionamentos dentro de casa, na nossa família. Se você gera aceitação sobre você mesmo, é muito mais fácil de você aceitar e acolher aquilo que tá à sua volta. Essa é a minha mensagem pra vocês. Um grande beijo. Namastê. Te espero aqui. Te espero lá no meu aplicativo Zen. Tem o link aqui na descrição e nos comentários. E muito, muito obrigada por cada um de vocês que faz parte da minha experiência, do meu crescimento, da minha evolução. Um beijo.